Pessoal, aqui é o professor Douglas da disciplina de arte. Esse vídeo é para explicar, bem resumidamente, o conteúdo da primeira semana. Qual que é o conteúdo da primeira semana? Elementos da música. Então, a gente tem classificação para os sons. E essa classificação, ela recebe o nome de parâmetros, tá? Parâmetros do som, ok? Então, são quatro. Tem um organograma lá, com várias definições, mas para a gente dar o start no estudo, a gente precisa entender primeiro o alicerce de estudo, que são o quê? Os quatro parâmetros, tá? São quatro classificações que a gente utiliza para os sons, né? Na música que a gente ouve, nos sons que estão à nossa volta, ok? Então, eu vou começar falando sobre o timbre. O que é o timbre? Talvez vocês já devem ter até ouvido falar esse algum lugar. Quem estuda música, com certeza já ouviu falar o que é isso. Eu vou explicar aqui com instrumentos musicais, que aí fica de uma forma bem lúdica, né? Por exemplo, eu tenho aqui um violão. O timbre é a identidade do som. Esse é o som do violão. Esse é o som do violão, o timbre do violão, que é diferente do timbre do piano. Aqui no caso, que eu estou fazendo com o teclado. Vou ficar de costas para vocês, me desculpem, mas com licença. É só para demonstrar o som do instrumento. Então, esse é o timbre do piano, né? A gente vai ter um outro instrumento aqui, que por mais que ele é um instrumento composto de teclas, é um instrumento bem interessante. Inclusive, eu tenho uma dica para quem quer aprender a tocar algum instrumento. A escaleta é um instrumento bem interessante para se aprender a tocar. Escaleta, flauta doce, são instrumentos mais acessíveis e mais fáceis de se aprender. Então, aqui, um exemplo do timbre da escaleta. Parece um som de uma gaita, uma sanfona, né? Um pouco disso. Então, aqui é o timbre da escaleta. Agora, o contrabaixo. Então, vão associando. Volta ao vídeo depois, tenta perceber a diferença do som de cada um. Esse aqui é o contrabaixo. Olha como é que o som é grave, né? Então, cada timbre vai ter a sua diferença, a sua particularidade. Mesma coisa, por exemplo. A voz da minha avó é diferente da voz do meu tio. Cada voz tem a sua identidade, né? Então, esse é o timbre. Falamos agora da intensidade. O que é intensidade? É quando eu toco... Fraquinho... E também quando eu toco forte. Então, fraquinho... E forte. Isso é intensidade, tá? Altura. Agora, voltando aqui ao... Vamos no piano, que é mais fácil de compreender. A escaleta era muito centrada em notas mais agudas. Imaginem agora que pra essa questão da altura que a gente vai falar, eu tenha uma escada. Cada degrau dessa escada é uma notinha musical. Então, a gente vai começar lá de baixo, do primeiro degrau, lá do chão. Onde ficam as notas graves, aqueles sons, né? Que quando a gente é pequenininha, a gente já aprende a falar, ah, o som do leão é grosso, o som do passarinho é fino. Mas, na verdade, não é grosso, não é fino. O certo é falar grave e agudo, ok? Então, a gente tem aqui o primeiro degrau, nota grave, nota dó, ré, mi, fá, sol, lá, sim, dó. E vai subindo. Grave, agudo. Então, a pessoa que tem a voz grave, ela tá lá embaixo na escada. A pessoa que tem a voz aguda, ela tá lá em cima. Quanto mais agudo, mais nos degraus de cima da escada. Quanto mais grave, mais nos degraus de baixo da escada. Então, resumindo é isso. Faltou o quê? A duração. A duração, eu vou dar um exemplo aqui com a escaleta. Vamos dar um exemplo aqui. Duração, gente, é a propriedade do som durar pouco ou muito. Então, vai durar muito. Agora vai durar pouco. É isso, basicamente isso. Então, a gente viu timbre, que é a identidade sonora de cada som. Isso não precisa ser só um instrumento musical. Pode ser o som do trem. O timbre, aquele barulho lá do trem é diferente do timbre do som, por exemplo, da sirene da ambulância, né? Então, são timbres diferentes, tá bom? Não fica somente no campo musical, não. São todos os sons. Parâmetros envolve todos os sons que a gente tem, tá bom? Só que eu uso muita música pra falar sobre isso, porque é uma coisa mais lúdica, né? E também é por causa da minha formação também. Então, timbre, a identidade dos sons. Intensidade. Forte ou fraco. Altura, né? Do grave pro agudo, lá de baixo da escada pro alto da escada. Quanto mais agudo, mais vai subindo, ok? E por último, a duração, que é o que eu falei, que é tocar uma nota que dure muito tempo. Ou uma nota que dure pouco tempo. É isso, ok? Então, ótimo.